Olá pra você que nos acompanha, eu sou a Ana Clelma e vou apresentar agora alguns livros bem interessantes publicados pela editora UFG. A primeira indicação é uma obra dedicada a entender e analisar os governos da vida no pensamento de Michel Foucault. No livro Trajetória das Artes de Governar em Michel Foucault, de Leandro Menezes, você vai conhecer a versão historiadora do filósofo. Já a segunda publicação do Inimaginável Cinema, Direitos Humanos, Cosmopoéticas, de Marcelo Ribeiro, discute a relação entre cinema e direitos humanos. O livro traz análise de diferentes filmes que evidenciam a associação da cosmopolítica com a cosmopoética. A obra instigante é cheia de referências de filmes de ficção e documentários. Pecuária Goiana, espaço e técnica na modernização do agronegócio, é a última indicação de hoje. Neste livro, o autor Onofre Aurélio aborda a relação entre espaço e inovação do agronegócio com enfoque na pecuária bovina e corte no território goiano. Esta obra também trata da modernização em níveis mecânico, biológico e nas práticas de gestão e manejo. E essas são algumas publicações disponíveis em editora.fg.br. Boa leitura!